Na nossa casa de praia, a gente baseou o conceito aqui de projeto em três sensações. O conforto, a integração e a convivência. Então a gente procurou utilizar os pés direitos mais elevados, grandes aberturas, né? E a gente tem aqui duas áreas, duas regiões que a gente foca muito no nosso projeto no dia a dia. Que seria uma área de estar integrada com a varanda gourmet. Bom, o projeto da casa de praia foi pensado para aquela família que prioriza ambientes confortáveis, né? Então a gente focou com o objetivo principal foi projetar o conforto, projetar sensações nesse ambiente. E essa sensação de conforto a gente trouxe através dos materiais. É através da madeira que a gente utilizou no forro, madeira como pano de fundo desse imóvel principal da sala. Todo esse processo foi bem criativo, mas também a gente teve que partir de uma primícia que seria executar tanto o projeto quanto a obra em apenas dois meses. Isso aí foi um desafio, mas assim um desafio muito gratificante para a gente. Então o projeto da casa de praia, além de conforto, foi trazer essa convivência entre a família, entre receber os amigos. E isso tudo foi pensado através dos móveis que a gente escolheu, o layout que a gente fez, né? O sofá, ele é aberto para os dois lados, ele integra as duas regiões da casa, né? Da sala e da varanda gourmet. A gente tem uma mesa de um formato mais orgânico na varanda gourmet e ela foi desenhada especialmente para esse espaço, para deixar essa fluidez, para que as pessoas pudessem sentar a mesa e tivesse essa sensação de agregar, né? A sensação de unir família, amigos. A gente tem também esse formato mais orgânico no tapete, que a gente desenhou especialmente também para esse espaço. Antigamente tinha muito essa cultura de ter a conversa na calçada com a poltrona de balanço, né? Entre o pessoal da vizinhança. E a gente trouxe essa releitura dessa poltrona, realçada por esse tapete, desenhada especialmente para cá. E para deixar esse ambiente ainda mais exclusivo, mais personalizado, a gente realçou aqui também artistas cearense. Nós temos algumas obras de um grande artista que foram feitas exatamente para esse ambiente, né? A gente sempre gosta de agregar obra de arte nos nossos projetos. A gente tem também algumas peças de artesanato cearenses. Então, isso tudo foi todas essas escolhas. Tudo isso foi pensado para a gente trazer essa sensação principal no projeto, que era o conforto. Então, realmente, a palavra conforto, ela resume tudo que a gente veio pensando, né? Então, a gente não projetou o espaço, a gente quer projetar essa sensação. Tchau! 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 Tchau!